Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, curiosidade, aqui é o Space. Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 de volante aqui no canal. Porque hoje, galera, hoje é sexta-feira, o dia oficial do Forza 6. E o carro que eu vou pilotar tem sido muito, muito pedido por vocês. Eu tava louco pra trazer, finalmente comprei o pacote de carros Top Gear. Tem outras naves aí que pretendo trazer depois. Mas hoje é o Espitão pilotando numa corrida aqui nas ruas de Praga, na República Tcheca. Depois vamos fazer o Top Speed com ela lá em Le Mans, no retão de Le Mans. Nesse vídeo, então, Espitão de volante pilotando a tão pedida, a tão querida Ferrari... Não, não é tu. A LaFerrari passou ali. Sai daí, LaFerrari. A Ferrari FXX-K. Então, fica ligado. Tá aí, galera. Sério, esse pacote Top Gear tá épico. Tem Jaguar, tem Rolls-Royce conversível que eu quero trazer também. Tem outros carros. Aos poucos eu vou trazer, mas a queridinha, a pedida pela galera, a estrela desse pacote de carros é a FXX-K. Estamos aqui, então, já. República Tcheca, né? Nas ruas de Praga, como eu disse. Eu vou mostrar pra vocês o grid de largada. Galera, eu tive que tunar essa Ferrari. Só que eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz um downgrade nela. Eu tunei ela pra baixo. Por quê? Por que, Espitão? Explica. Ela é uma classe P. Você sabe que é FXX. Eu tô com a wiki aberta aqui. Eu vou deixar a wiki pra vocês aí. Depois eu passo todas as informações técnicas dela. Tá? A FXX-K, ela é um protótipo, galera. Ela vem na classe P 920. 20 e pouco. O máximo que o Forza deixa tunar é 930. Classe P 930. O que deixa... O que faz com que ela seja... Não tem como competir com a FXX-K. Mesmo tu nada no máximo que o jogo permite, tu não tem como competir com os protótipos. Os protótipos são tudo classe P 990 e tantos. 990, 980 e tantos. E ela chega no 930. O que eu fiz? Entrei nos tunnings e vi que a maioria do pessoal baixava ela. Puxava ela pra classe R900. Foi o que eu fiz. Gastei uns 20 mil. Botei ela numa classe mais baixa. Pra ficar competitivo, galera. Sacaram a ideia? Explicado aqui. Pode ver que ela tá com roda diferente. Essa roda não original dela é uma OZ. Quando a gente for pra alemã, eu vou tirar essa tunagem e vou deixar ela original. Vamos fazer o top speed com ela original. A dificuldade do drive-atário é profissional. Vambora, vamo pra corrida. Já expliquei tudo. Vambora. Vamo pra corrida. Será que eu sou os pitão mesmo pilotando? Uou! Sou eu mesmo, galera. Gosta dos pitão? Clica no dedão. Já deixa teu like no vídeo. Deixa teu joinha que é importante demais. Gosta do som da Ferrari F-XX? Não tem como não gostar. Gostou do som da Ferrari? Clica no dedão também. Vamo nessa. Já saí com a camerazinha interna já. O pitão já saiu bolado, cara. Olha que interessante, galera. Ela não tem espelho retrovisor, né? Ela tem uma camerazinha mirada lá pra trás e só fica mostrando ali na telinha. O que é que tá vindo aí? McLaren P1? Vem comigo, P1. Vem comigo se tu for capaz. Acompanha-me se tu for capaz. Boa curva. Primeira vez que eu ando com ela, galera, na classe R. Eu andei com ela na classe P. Eu gastei essa grana, turnei pra P930. E fica totalmente sem graça contra os Trivatars, né, meu? É uma ignorância. Se desse pra gente escolher, por exemplo, só a Ferrari F-XX, Entendeu? Correr todos os carros iguais seria bacana, mas eu não consegui fazer isso. E aí fica o troço muito incompatível. Aí depois lá em Le Mans a gente vai curtir ela originalzinha mesmo. Vamos dar uma zoada bacana com ela lá. Sabe que, galera, que o nome dela, o K, é F-XXK, né? O K é de KERS. É a tecnologia de recuperação A, da energia cinética, né? Na vez que a gente freia, vai pra bateria e da bateria vai pro motor elétrico. E aí o motor elétrico, somado com o V12zão dela, gera mais de mil HPs. Um híbrido, né? Fica quietinho, vocês curtirem o som do motor aí. O câmbio dela, galera, sete marchas. Embreagem dupla, né? Um dual clutch. Vamos passar a sétima aqui, ó. Viram, sete, sacaram. Só que já tinha que frear aqui. E, obviamente, é um pedal, né? Pedal shift. Cara, essa classe R ficou bem coladinha no chão. Eu não tô acostumado a correr com setup, né, galera? Com carro tunado. Opa! A McLaren P1 entrou bem melhor na curva, hein? Mas saiu pior. Saiu pior, filhão. E aí? Ele tá ali por fora. Eu não quero dar chega pra lá. Eu não quero. Eu não quero ser Dick Vigarista. Tem aquela coceirinha Dick Vigarística. Dentro do espitão. Nossa, o cara entrou boladão. Só que saiu espalhado, né? Cara, que som lindo. Tração traseira, galera. Essa parte é muito clássica. Adoro essa pista, velho. Que volante, galera. Que painel. Foi espetacular. É uma nave mesmo. Não é jeito de dizer Ah, é uma nave. Carro parece uma nave. Não, não. É uma nave. Olha isso. É um carro. Nossa, é de outro planeta. Dá pra fazer melhor esse miolinho aqui, cara. Eu tenho medo, galera. De me perder e cair dentro de um prédio desse. Eu vejo que tá uma tia tomando um café da manhã, um negócio ali, comendo um croissant, um brioche. E o espitão cai de Ferrari FXX lá dentro. Saca? Seguindo, quarta. Quinta. Nossa, é muita potência, bicho. Ó, 260. 160. Ficou muito boa de pilotar. La Ferrari chegou, hein. La Ferrari vai vir embolada nessa curva aqui agora. Ó, ó. O jeito que eles fazem, meu. Eles fazem muito louco, meu. Depois saem espalhado, ó. Não, não me fecha, filhota. Não me fecha, não me fecha. Vou dar aquela espalhadinha. Regiu. Vem, que vem, split. Coisa linda de manobra, velho. Uou. Boa curva. Obrigado, jogo. Só com a BS, hein, galera. Não esqueçam que eu não uso controle de tração. O que, obviamente, uma Ferrari dessas tem, né. Deve ter um controle monstro de tração. Eu sinto que ela... Se eu chego no meio da curva e dou uma aceleradinha, boa noite. Traseira passa, tu nunca mais o busca. Só dá tchau pra traseira. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Entrei totalmente errado. Entreguei a rapadura. Entreguei. O espitão entregou. O espitão entregou. Deixa eu ver, ó. Não. Não entreguei a merenda, galera. Uh. Tamo vivos. Espitão merendeiro, rapaz. Quase que eu entreguei a merenda. Sei que ele fala. A merenda é meu irmão, galera. Ah, o cara entregou a merenda. Um dos meus irmãos. Um dos meus irmãos fala uva. Uva, neném. Era do meu irmão, meu. Aí tem o água também. Água! Meus irmãos são cheios de expressões, velho. Entregar a merenda é do meu irmão do meio, né? Uh. Uh. Ah. Coitado da FGX. Olha. Piloto de teste prata. Novo emblema. Show de bola. Que realizou na híbrida mais de mil cavalos de potência. Correndo numa pista clássica como essa, nas ruas de Praga. República Tcheca me amarro nessa pista. Ficou muito bom com esse tuning, né? Parece que ficou colada no chão. Ficou boa de entrar em curva, sair de curva. O som do motor é espetacular. O câmbio, o pedal. Uma nave. Uma nave, galera. Sem comentários. O que eu vou fazer? Vou dar um cortezinho no vídeo aqui. Vou tirar o tuning dela. Vou deixar ela original na classe P920 e alguma coisa. E vamos lá pra alemã. Vamos ver qual é o top speed dessa FGX. Bora? Partiu? Fica por aí, então. Eu já volto. Aí, gurizada, chegando aqui na França, no circuito de Le Mans. E agora eu vou passar pra vocês as informações da FXXK, né? Ela tem um motor 6.3 litros naturalmente aspirado V12, tá? E só esse motor V12, ele gera 848 cavalos. Mais o motor elétrico, que gera 187 cavalos. Somando os dois, dá os 1036 cavalos de potência, galera. E como eu disse pra vocês, o motor elétrico usa a tecnologia KERS, né? Kinetic Energy Recovery System. Cada vez que a gente freia, ele guarda essa energia cinética nas baterias. E aí joga das baterias, obviamente, pro motor elétrico. E soma ao V12 e passa de mil cavalos de potência. Tecnologia híbrida, né? Mesma coisa que a McLaren P1 faz, por exemplo. Ela tá agora totalmente original. Pode ver a roda original, toda original. E ela é uma classe P926. Aí é que tá, galera. Aí é que tá o problema da FXXK. Ela vem pra gente original, 926. E mesmo tunando, ela chega a 930 só. Ela só ganha 4 pontos. O que deixa ela muito... Ela não fica competitiva na classe P. Vocês entenderam, né? Vambora. Vamos ver qual é o top speed com ela. Originalzicha. Espetacular, galera. Fica quietinho só pra gente zoar. É isso. Ouve isso. Pro espetão ficar quieto, galera. Curtindo o som de motor de carro. Porque vocês sabem que o negócio é... Espetáculo, né? Vocês viram que o som do motor dela é igual, né? Mesmo na classe P original. Ou na classe R que eu tinha deixado. O som é o mesmo. Vambora. Vamos pro retão. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa criança. Ela é relacionada com a LaFerrari, né, galera? Ela é uma evolução. É um protótipo evoluído da LaFerrari, né? Só uma terceirinha aqui pra ter um... Ah! Ia chegar melhor alinhado. Mas foi bom. Vamos nessa. 250 já era. 270 já foi. 280! 280, 290. 300, cara, sobe muito rápido ali, né? 320. 330. 340 vai fácil, hein? 340 pediu a sétima. 340. A sétima ela já dá uma perdidinha, ó. 340! Me dá mais! Vamos, FXX! 340? Só? Deixa eu soltar o volante pra ti. Vamos ver se ela faz mais em sexta. Ela faz mais em sexta, galera, ó. 344, 345. Quando passa a sétima, ela baixa, ó. 345. Em sexta, galera. Ela tem um overdrive louco. Ó, 345. Vai mais, vai mais um pouquinho. Vai! 3, 4, 6. Vou me matar. 3, 4, 7. Não vou conseguir frear. Consegui! 3, 4, 7, galera. Em sexta. Vocês viram que se eu passo a sétima, ela não passa de 340. Deixar o disco de freio incendecente um pouquinho. No areião, não. No areião, não. Galerinha apavorada. Não sabe o que está acontecendo. Ah, essa zoeira... Essa zoeira alemã não tem limites, né, meu? Que espetáculo, galera. 347. Foi bom. Olha lá, 300ão de novo. Cara, ela vai de 0 a 300 muito rápido. Faz de 0 a 300 brincando. Vamos lá fechar essa volta. Voltinha legal com ela aqui. Vamos em terceira pessoa, né? Não sei que vocês curtem. Aqui de volante é bem mais complicado na terceira, né? Aê! Escutou brincando com o câmbio. Os engenheiros da Ferrari piram comigo, meu. Galera, eu fico inquieto de novo, meu. O espetão está... Como é que se diz, velho? Hipnotizado. Pelo som da FXX. Vou ficar tanto tempo quieto assim. Ah, nem dormindo, galera. Ah, eu ia tentar driftar com ela. Estraguei tudo. Deixa eu ver. Ah, que pecado, meu. Pecado, meu. Ela gira bem pouquinho, galera, ó. O volante chega até um certo ponto que ele gira, depois ele não gira mais. Não adianta a gente... Ó, ela gira até 540 graus. É o que o Forza está programado. O pessoal me pergunta. Ainda mais quando o carro está rápido. Quando o carro está muito rápido, o esterço diminui mais ainda. Tem gente que acha que eu botei poucos graus. Mas não, eu coloquei 540 graus. Mas ele fica relativo ao carro e relativo até a velocidade que tu está com o carro. Ah, eu queria sair para o outro lado, velho. Errei bem na frente do chubus da dona Florinda ali, ó. Olha os churros. Quem quer churros? Churros. Churros. Churros com fumaça. Olha isso, galera. Pera aí, tem que só segurar assim para o lado. O volante. Que zoeira, meu. É muita potência. Os dados desse vídeo vão ficar por aqui. Espero que vocês tenham... Ah, não. Não, não bate, espetão. Espero que vocês tenham curtido aí a Ferrari FXXK. Espetacular. Espetacular mesmo. Uma corrida valendo. Depois aqui o Top Speed 347 km por hora. E pilotar ela aqui no Forza 6, essa perfeição de volante. Não tem, né, meu. É muito, muito, muito show. Pretendo trazer para vocês os outros carros. Deste pacote Top Gear. Sim. Mas você sabe como é que é, né. Feça nos comentários. Diga aí o que vocês querem ver. Que eu vou, estou sempre lendo. E apoia, né. Deixa o joinha no vídeo. Se é que não deixou lá no início, quando eu pedi. Se tu curtiu bastante, clica em adicionar. Coloca o vídeo nos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal Speed Corp. Aí nas redes sociais tu tem a perfil. No Facebook e no Twitter. Grisada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E eu parei de fazer borrachão que vocês não iam me ouvir, né. Agora vamos chegar lá. Valeu, galera. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. E aí